Essa aqui é a final da prova dos 110 metros com barreira masculina, prova do campeonato Ibero-Americano de Atletismo que acontece aqui no Engenhão, que é a instalação Olímpica e Paralímpica dos Jogos do Rio de Janeiro. Esse é o último evento teste antes dos Jogos e participam cerca de 400 atletas de 26 países. É a última oportunidade para conhecer esse espaço aqui, a pista que é nova, essa pista azul, que já foi descrita por vários atletas como bastante rápida, que ajuda a impulsionar para a frente. Mais informações sobre os eventos testes, esse evento teste de atletismo, nas nossas redes sociais e na nossa programação. No Rio de Janeiro, Carolina Rocha.